Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre um processo discreto que tá acontecendo, um processo silencioso, mas acho que dá pra dizer um processo que tem potencial. Não vou falar que vai dar certo ou que vai dar errado, senão vocês me cobram, mas que tem potencial. Porque se você for parar pra pensar, no começo da temporada, esse ano prometia ser o Atlético dos Gringos. O Atlético já tinha Esquivel, o Atlético já tinha Canóbio, o Atlético já tinha Cuejo, o Atlético já tinha Zapele. E quem acaba chegando, quais foram os principais pontos de contratação do Atlético no começo da temporada? Aí veio o Mastriani, aí veio o Lucas Diorio, aí veio o Romeu Benítez, aí veio o Matheus Gamarra, aí veio o Léo Godoy. Tanto que existia um momento que o Atlético tinha mais jogadores estrangeiros, mais gringos, do que ele poderia botar em campo, então sempre dois ficavam de fora, três ficavam de fora. Era uma situação assim que o planejamento, ele consistia muito na aposta desses jogadores sul-americanos pra formar uma equipe competitiva, enfim, e deslanchar no ano. O grande ponto que a gente foi perdendo, tanto na perspectiva dos reforços, quanto na perspectiva dos gringos, várias peças, o Romeu Benítez não tá mais no clube, agora a gente perde o Mastriani, mas era um jogador que já vinha entregando muito menos do que se imaginava. Aí você tem, sei lá, o Diorio, pô, limitadíssimo. Gamarra e Godoy entregando muito menos do esperado. Então você olha pros gringos do Atlético hoje, basicamente são os mesmos da temporada passada. Cuejo, Esquivel, hoje nossa dupla de laterais, né? Aí você tem o Zappelli, hoje na reserva do João Cruz, e você tem o Canobio, que pra mim hoje merece a reserva do Julimar. Então até esses gringos que prometiam um protagonismo maior, e acho que em algum momento da temporada tiveram esse protagonismo maior, eles não estão ocupando essas principais casinhas do time do Atlético. E a partir do momento que você tira foco de um, você naturalmente dá foco pra outro. E quando você fala em dar foco pra outros jogadores, você olha, por exemplo, pro Pugol. Era uma situação que a gente não esperava que o Mikael fosse assumir o gol do Atlético, até por tudo que o Léo Link vinha fazendo nas últimas temporadas. E o Mikael assume o gol do Atlético, a autoridade, em algum momento existiu até uma certa cobrança em relação ao fato do Atlético estar sofrendo muitos gols, então acho que todo mundo acaba sofrendo nesse sentido. E começaram a questionar o Mikael, começaram a cobrar o Mikael, começaram a fazer considerações sobre o potencial do Mikael, mas eu acho que nesse momento fica muito claro que nas próximas temporadas o gol do Atlético tem dono. Eu não acredito numa oscilação do Mikael como o Léo Link passou. Eu não acredito em falhas sequenciais do Mikael como o Léo Link passou. Até porque é um goleiro com mais perfil do Atlético, né? Isso eu acho muito legal no Mikael. Um goleiro com muita capacidade de ser sóbrio, de ser frio mentalmente, de ser capaz de segurar as situações. Então acho que o início da renovação começa no gol. Aí você vai pra lateral direita. Que aí eu acho que existem luzes em neon, existe tudo e mais um pouco indicando que Thomas Coelho tem que ser o dono da lateral do Atlético. Thomas Coelho, que é um jogador agressivo, de bom contra um, de bom físico pra ocupar o corredor. Não vejo motivo pra gente não ter o Coelho assumindo uma posição. A gente vai fazer até um vídeo sobre o Coelho hoje, dizendo o que pra mim é óbvio. O Coelho é um bom ponta e um ótimo lateral. Aí na defesa a gente clama por essa renovação, né? A gente clama por uma oxigenação, acreditamos que era a partir do Matheus Gamarra que isso aconteceria, mas é um setor que a gente olha, por exemplo, surgimento Arthur Dias, um Beleze dando uma resposta legal no jogo contra o Fluminense, quem sabe aí não pode ter uma oxigenação. Na lateral esquerda mantém o Coelho. Aí a gente vai pro meio campo, e já são dois expoentes de muito talento. O primeiro deles é o Filipinho. Uma posição que a gente tentou fazer com que o Eric fosse esse camisa 5, e o Eric eu acho que ele deu todos os sinais que ele não era esse camisa 5. O Eric deu todas as demonstrações que ele não era esse camisa 5. E você bota o Filipinho no setor, você potencializa o Eric, e você tem finalmente um camisa 5 de pegada, de disputa, de competitividade alta, pra ocupar um setor fundamental, porque o Atlético vinha sofrendo consideravelmente ser esse jogador de marcação no meio campo. Tinha até bons jogadores tecnicamente, com o Vitor Bueno, Zappelli, Fernandinho, mas não tinha esse cara pra correr por todos, proteger todos. E o Filipinho com muito fôlego assume essa posição. Beleza? Então, acho que é um jogador que o Atlético tava esperando muito tempo acontecer. Um jogador que o Atlético tava esperando muito tempo desabrochar. Aí a gente vai pra camisa 10. Uma camisa 10 que pra mim poderia tranquilamente ser de Bruno Zappelli, mas vai pra João Cruz. João Cruz que pra mim é a grande notícia da temporada do Atlético. Um jogador com uma capacidade técnica impressionante. Eu tava vendo uma entrevista do Pablo na Rede Furacão, e ele falou, jogador que não deixa o jogo morrer. A bola bate no pé do João Cruz e o jogo acontece. Então, assim, um jogador com criatividade, agressividade, capacidade de boa bola parada, chute de média e longa distância, boas associações, capacidade de botar os companheiros em boa condição de finalizar. Então, no final das contas, o João, ele te entrega tudo o que você espera de um meia. Uma visão periférica muito interessante. Oscilou muito pouco até agora, uma maturidade grande. Óbvio que tem jogos melhores, jogos piores, mas uma maturidade muito grande. E ocupa uma posição que, se tudo der certo, acho que a gente pode, assim, se perguntar pro torcedor do Atlético, pode até vender os apelos e deixar o João Cruz aí. E na frente, um mais estabelecido, um surgindo agora, mas dois que são até parecidos o jogo deles, mas que eu tenho certeza que vão ajudar o Atlético por muito tempo. O primeiro é o Julimar. O Julimar é um jogador que a gente vai falar durante muito tempo como uma peça subestimada. Uma peça que tem uma força física fora do normal. Se você for fazer uma procura, eu acho que tem poucos pontos no futebol brasileiro tão fortes que o Julimar. Se tem algum ponta, e olha que eu não considero o Hulk ponta, porque joga numa faixa central. E o jogador que gera jogo, o jogador que finaliza, que faz gol, que dá assistência. A demanda em relação ao Julimar, ah, o Julimar é baga. Só se mudaram o significado de baga. Muito pelo contrário. É útil e ainda tem potencial de crescimento. Demorou um pouquinho a explodir, mas nesse momento o Julimar, como eu defini em outro vídeo, é uma potência. E ao mesmo tempo que a gente começa a reconhecer e começa a entender a potência que é o Julimar, já começa a surgir outra potência. Fisicamente muito preparado para o time principal e com potencial de crescimento muito grande para assumir o destaque que teve nas categorias de base, que foi o nosso querido Emerson. Que desde o sub-17, sempre foi um jogador muito acima da média nas competições da categoria. Acompanhou no sub-20, fisicamente muito preparado. era o time principal em dois jogos nessa era. Lúcio Gonzalez quase marcou contra o Fluminense, quase marcou contra o Cruzeiro, participou de gol. Então mostra que pode ser mais um jogador a ser utilizado. O próprio Lúcio cita Dudu, Léo Derrick, cita também o Arthur Dias. Então são outros jogadores, naturalmente provenientes da base, mas outros jogadores que vão começar esse rebuild do Atlético. Óbvio que o Atlético tem que ir no mercado, óbvio que o Atlético tem que comprar e dividir o elenco a partir de jogadores mais consolidados. Mas o que eu vejo hoje é um processo silencioso, mas um processo que a gente pode ter até um retorno maior do que os milhões de gastos em gringos, do que os milhões de gastos nesses jogadores sul-americanos. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau.